Discussão única do projeto de lei do Legislativo nº 8, barra 2019. Acrescenta a letra D do artigo 1º da Lei 4.085, de 19 de agosto de 1998, que dispõe sobre a remoção de uso e comercialização de cerol na cidade de Jacari. Acrescenta o inciso 3 ao parágrafo único do mesmo artigo e altera o termo URFIRS no artigo 3º do termo que se especifica a autoria vereador Lucimar Pociano. O projeto de lei do Legislativo nº 8, de 2019, foi retirado a pedido da própria autora. Próximo projeto. Primeira discussão do projeto de lei complementar do Legislativo nº 1, barra 2019. altera a redação do artigo 57 da Lei Complementar nº 68, de 17 de dezembro de 2008, Código de Normas e Posturas em Instalações Municipais, nos termos em que especifica a autoria vereador Paulinho dos Condutores. Projeto está em discussão. Bom dia a todos. Esse projeto que a gente está colocando aqui na data de hoje, creio eu que é um projeto importantíssimo aqui na nossa cidade. A gente foi procurado por vários comerciantes, donos de bares, lanchonete. E nessa gestão eles sentiram uma dificuldade muito grande. A fiscalização, talvez pelos alguns equívocos, acabou aplicando em cima desses comerciantes que possuem uma mesa de bilhar, duas mesas de bilhar no seu estabelecimento comercial, uma lei que é federal, que tem que constar a mesa de bilhar no seu respectivo alvará. E com isso, a fiscalização aqui da nossa cidade estava até mesmo aprendendo, fazendo com que muitos comerciantes retirassem a sua mesa de bilhar. E vários comerciantes nos procuraram relatando esse fato, que a fiscalização chegava e exigia num prazo de 30 dias que fosse retirada aquelas mesas de bilhar. Foi um pouco meio surpreso, pra mim principalmente, porque a gente sabe como que funciona e a gente nunca viu falar que existia isso, de ter que retirar a mesa se não conseguisse colocar no alvará, no quinaio, até mesmo por conta de ser uma lei federal. E não existe aqui uma regulamentação aqui no nosso município. E a gente sabe hoje, com a crise que vivemos, os comerciantes que muitas vezes têm lá o seu ponto de comércio, às vezes querem colocar uma mesinha de bilhar, e muitas das vezes essa mesa de bilhar, ela chega a defender até o aluguel de muitos comerciantes que hoje estão numa situação difícil. E pensando nisso, a gente, juntamente com o nosso jurídico, a gente começou a estudar. Começou a estudar, e os comerciantes sempre reclamando que a fiscalização foi, estava tendo problema, muitos chegou a ser multados por isso. E a gente conseguiu, diante desse estudo, fazer um projeto de lei aqui na nossa cidade, para que a gente possa regulamentar. Para que nesses locais, aonde haja lanchonete, bares, similares, que os proprietários possam ter ali a sua mesinha de sinuca, e a gente sabe que também é cometido como um lazer de muitas pessoas que gostam de jogar uma sinuquinha, gostam de brincar um bilhar, para que esses comerciantes se sintam seguros de ter ali no seu estabelecimento a mesa de sinuca, sem saber que vai chegar a fiscalização e tentar coibir ou até mesmo multar, igual aconteceu em muitos casos aqui na nossa cidade. Então, a gente fez esse projeto pensando nisso. Creio eu que vai ser um projeto muito bom, muito importante aqui para a nossa cidade de Jacareí. E a gente tem certeza que os nobres para os vereadores já estudaram o projeto, já analisaram o projeto, e depois votar com responsabilidade nesse projeto para que a gente possa regulamentar as mesas de sinuca, friperama, enfim, aqui na nossa cidade. Artigo número 1. Fica crescido o parágrafo único do artigo 57 da Lei Cumprimentar, número 68 de 2017, de 17 de dezembro de 2008, com a seguinte redação. Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais poderão se valer de equipamentos que funcionem como atrativos, tais como as mesas de habilhar, pimpolim, friperama e outros, sem que isso descaracterize a atividade princípua exercida e o respectivo alvará de licença. Artigo 2. Esta lei entrará em vigor a partir de sua publicação. Justificativa. A presente proposta legislativa visa atender o anseio da humilde categoria dos comerciários, especificamente de bares, lanchonetes, treles, mercearias e armazém, que trabalhem de sol a sol para garantir o sustento de suas famílias, especialmente diante de graves crises econômicas que nosso país atravessa. Entretanto, a colocação de mesas e bilhar, pebolim, friperama e outros deste, que não seja atividade fim explorada, não caracteriza o caráter cerne de atividades principal dos respectivos estabelecimentos, sendo apenas um diferencial e atrativo para o público frequentador. Desse modo, entendemos que o presente projeto normaliza o tema em questão, motivo pelo qual pedimos a aprovação dos nobres pares e agradecemos a antecipação. Como vocês puderam notar, é um projeto importante na nossa cidade. A gente sabe a dificuldade que é e hoje, cada bar, lanchonete, desde que está sendo multado, a gente sabe que a multa é alta. Então, a gente fez esse projeto e a gente pede que, da importância dos nobres pares, está aprovando esse projeto na data de hoje, para que esses comerciantes, proprietários de bares, lanchonetes, armazém, possam trabalhar tranquilamente. Então, fica aí a critério dos nobres vereadores, está votando favorável a esse projeto. O projeto continua em discussão. Quero colaborar também, presidente. E esse projeto vai ser em duas discussões, mas o Paulinho sabe as dificuldades que temos. Eu, que acompanho muitos comércios aí, sabemos a dificuldade que os bares estão tendo com as mesas de bilhar. Então, é um ganha-pão de cada um também, ajuda na renda no final do mês, além de proporcionar uma diversão a mais para o munícipe. Então, nós sabemos a dificuldade e precisamos, sim, que seja aprovado esse projeto, porque a gente está sentindo na pele o que eles estão passando, no sentido da fiscalização, bater em sua porta direto, proibindo, e até mesmo tendo que retirar a mesa do local. A gente sabe que uma mesa daquela lá, pesa mais de 500 quilos, e a dificuldade é grande de ter que relocá-la toda vez que a fiscalização aparece. Então, Paulinho, parabéns por ter trazido esse projeto para essa casa. Temos vários casos nesse segmento e vamos, sim, pedir o apoio dos vereadores para que o comércio de Jacali possa, sim, utilizar desse refúgio aqui, desse nosso projeto, aonde ele possa, sim, utilizar novamente as mesas de bilhar. Aí poderemos, e, Paulinho, fazer nossos torneios de bilhar mais tranquilos. Sou favorável ao seu projeto. Projeto continua em discussão. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Vereadores, o público presente que nos assiste aqui na galeria, os assessores e o pessoal de casa que nos assiste através da TV Câmara, da internet, do Facebook. Gostaria de parabenizar o vereador Paulinho dos Condutores por esse belíssimo projeto. Esse projeto é assim, muitas vezes quando a gente sai fazendo campanha, os munícipes perguntam, qual é o seu projeto? Qual é o seu projeto? E, muitas vezes, os projetos vão surgindo no meio do nosso percurso de trabalho, do nosso tempo aqui da legislação. Então, eu tenho certeza que esse aí é um deles, Paulinho, eu fico muito feliz em votar favorável nesse projeto. Inclusive, somei junto aqui com o vereador Paulinho, com uma emenda também ajudando, reforçando mais o projeto ainda, porque se é um jogo de azar, gente, como os caçaniques, essas coisas, até aí tudo bem. Mas não é um jogo de azar, um jogo de sinuca, de bilhar, é um divertimento para as pessoas. Sem contar que vários comerciantes que pagam aluguel, ele, duas ou três meses de bilhar, ele consegue pagar, dependendo da localização do seu bairro, ele consegue pagar esse aluguel. Então, gente, é um absurdo o poder público chegar lá, claro, coberto pela lei, e retirar, proibir essas pessoas de usufruir desses jogos, que seria o bilhar, as mesas de bilhares. Então, pensando nisso, a gente fez uma emenda aqui também, para não extrapolar o projeto e não passar por cima da lei federal, onde diz que pode ter até três mesas, porque, mais do que isso, o proprietário será obrigado a mexer na sua documentação, porque aí já tem a característica de clube. Então, colocamos aí uma quantidade de até três mesas de bilhares, e aí não está incluso, claro, o pimbolinho e outros jogos, que as crianças, isso está no código da criança, do adolescente, que eles podem usufruir. então, além das três mesas de bilhares, pode ter outras coisas lá, que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, já permite. Então, o estabelecimento, ele vai poder ter até três mesas de bilhares, e mais esse outro tipo de jogos, que também as crianças podem usufruir. Então, Paulinho, muito bem colocado, seu projeto, parabéns, e é uma injustiça se a gente não fizesse um projeto desse jeito, para oferecer essa oportunidade dos comerciantes da nossa cidade poder ter esse benefício dentro dos seus comércios e, com isso, ajudar no pagamento das despesas, dos impostos, que já é absurdo. A gente sabe disso. Nosso país cobra um dos maiores impostos do mundo, na verdade, o nosso país é um dos maiores. Então, cortar essas ajudas aí dos nossos comerciantes seria uma injustiça pela nossa parte, se a gente ficasse quieto e não fizesse nada. Então, por isso que eu parabenizo pelo projeto, fico até honrado de fazer parte, fiz a emenda, conto com o apoio dos nobres pares também, para poder regulamentar a quantidade de mesas, essa emenda, para regulamentar a quantidade de mesas e também não deixar brecha, para que outras pessoas possam tirar proveito até da situação. Porque mais de três é caracterizado como clube clube, e aí não pode. Então, quem colocar até três mesas está dentro da lei. Quem pôr mais, ele está extrapolando a coisa e sim, pode ser punido. Por isso que coloquei essa emenda aí contra o apoio dos nobres pares. o projeto continua em discussão. Bom dia, mais uma vez. É sobre esse projeto, só tem que salientar que a gente vê o quanto o comerciante, para manter hoje os clientes dentro do comércio não é fácil. E a gente sabe que a gente que é de bairro o atrativo que é ter uma mesa de bilhar, um pimbolim. Então, esse projeto, ele não está favorecendo, deixar bem claro para a população, e ele não está favorecendo aqueles jogos de azar, caça-níquel, essas questões assim. São jogos de entretenimento para os fregueses que vão, que ocupam o bar. E a emenda do Juarez, ele menciona até três mesas de bilhar, pimbolim, mas a gente sabe, Juarez, que tem bar que eles têm uma única mesa de bilhar e uma única mesa de pibolim, porque é o espaço que cabe, mas é para atrair o cliente. Então, assim, também a lei já preconiza a questão de menores nesse interior de comércio. Tem que estar acompanhado com o responsável. Então, não é para liberalizar o espaço para todo mundo. Então, está bem regido. E a gente tem que favorecer, sim, os pequenos comércios da nossa cidade e isso é entretenimento. Presidente, obrigado pela parte. Acho que eu não entendi direito, mas a emenda, ela permite de uma até três. É até três mesas. Então, quer dizer que aquele que tem uma só não vai poder. Não, vai poder, sim. Entendeu? A emenda diz que vai poder até três mesas. Então, é uma, duas ou três. O máximo três. Então, eu disse que você colocou até no máximo três, mas tem espaço de bar que só cabe uma mesmo. É isso que eu falei. Vai continuar sendo permitido porque eu volto a falar. a mesa de brilhar, o pimbolim, não são jogos de azar, são jogos de entretenimento e a gente sabe que atrai os clientes. E muitas vezes, se deixasse nenhum entretenimento, as pessoas vão buscar os bares só para usar a bebida alcoólica. E nesse caso, não, às vezes vai mesmo por conta de uma distração após um dia duro de trabalho, um relaxamento e vai lá jogar para o embolim e brilhar. Então, eu não sou contra nesse sentido porque não é jogo de azar, não é jogo que deixa os clientes dependentes disso. Parabéns, vereador Paulinho. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Duas discussões? Jó, é isso. O projeto contém uma emenda. A emenda 1 e a emenda 2 foram retiradas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda número 3. Emenda número 3. No caput do artigo 1 do projeto de lei complementar em epígrafe onde consta fica acrescido o parágrafo único ao artigo 57. Basta a constar fica alterado do artigo número 57. Não, a redação do artigo número 57. Bem como o parágrafo único do mesmo artigo passa a ser o primeiro e fica acrescidos o segundo e terceiro. os proprietários os proprietários os responsáveis pelo estabelecimento que expõe comercialmente meses bilhar, sinuca, ou gênero cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes nos mesmos. em atendimento ao artigo 80 da lei 8.069 de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e Adolescente. Autoria, vereador Juarez Araújo. Parágrafo 2. Para os fins dos dispostos no parágrafo anterior, fica limitado a três o total de mesas e bilhar, sinuca, ou gênero por estabelecimento comercial, sendo ainda proibido os equipamentos que caracterizem jogos de azar. Emenda número 3. Em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando braços. Emenda número 3. Aprovada. Vamos agora à votação nominal do projeto. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Alildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? favorável. Quero aqui agradecer aos nobres pares pela aprovação da emenda e voto favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. Como vota o vereador Aberde Madureira? Favorável. Projeto de lei complementar do Legislativo número 1 de 22 de fevereiro de 2019 altera a redação do artigo 57 da lei complementar número 68 de 17 de dezembro de 2008 código de normas posturas e instalações municipais nos termos em que especifica autoria vereador Paulins Condutores projeto aprovado em primeira discussão com 13 votos favoráveis próximo projeto não temos mais projeto para hoje presidente não temos nada para hoje não temos Obrigado.